Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou fazer a limpeza aqui da minha lilacina. Eu decapitei ela há pouco tempo e eu acredito que ela não tem tantas raízes assim, mas eu vou estar tirando hoje, olhando com vocês. Eu queria observar como que tá a situação dela, como que ela enraizou e quis fazer isso juntamente com vocês. Já vou começando, porque são várias que eu vou ter que limpar, limpar e trocar. Infelizmente eu esqueci ontem e molhei ela, eu gosto de fazer isso com substrato seco, mas como o calor tá intenso, né pessoal, muito quente, eu fiquei com dó, então eu quis molhar elas, mas vamos ver aqui. Mesmo assim fica um pouquinho mais complicado, porque o substrato fica mais grudento, né? Mas é o substrato soltinho de sempre, é o mesmo que eu uso. Ó, como elas foram decapitadas, então sempre vai ter o tronquinho aqui ó, com esse corte, né? Tem raízes, não vou limpar muito porque estão bem fininhas, essa aqui até então, bem perfeitinha. Quando eu fiz a decapitação foi porque tava com nematóide, né? Então os nematóides tomaram conta e eu tive que fazer a limpeza total delas, de raiz. E ela enraizou bem rapidinho. Eu acho a lilacina muito fácil de cultivar, mas já vi várias amigas falando que não é, que não consegue cultivar lilacina, que tem dado muito trabalho. Agora, cada um, né pessoal, tem sempre uma que a gente apanha muito com elas, e essa aqui não. Pra mim ela é uma suculenta muito fácil. Eu gosto de manter o caule limpo, mas como ela foi decapitada, eu tive que plantar, né? Assentando elas mesmo no substrato. E isso faz com que elas fiquem muito coladas. As folhas de baixo fiquem encostadas, né? Aí por isso que eu gosto depois de dar uma levantadinha nelas. aqui as raízes estão bem bonitinhas. Totalmente fininhas, olha. Bem fininhas, elas vão ficar bonitas. Eu sempre falo que vou comprar as pedrinhas e esqueço. Eu tô precisando de comprar um pacote bem grande, uns 15 quilos, pra poder dar pra fazer o que eu quero aqui. Porque são bastante, que tá na hora de colocar as pedrinhas. E já faz tempo, né? Eu gosto de colocar pra não sujar. Quando começar a chover forte, suja demais. elas tiveram um raiz. E elas tiveram um raizamento muito bom. Olha, elas têm bastante raízes. Não é uma ou outra raiz, não. São várias raízes. Então, tá muito bem, né? E eu vou voltar ela pro mesmo substrato, pessoal. Vou só dar uma levantadinha nelas. Tirar o mato. Se elas tivessem com o problema, seria o momento agora de fazer a troca. Só que é substrato novo. Fiz a troca há pouco tempo, né? Então, substrato novo. Já adubei elas. Então, é só mesmo essa limpeza aqui, ó, que eu gosto de estar fazendo. E também pra observar, né? Como eu fiz o teste, troquei elas, coloquei num substrato. que é, não o mesmo que tava, mas da mesma, o mesmo substrato que eu compro, né? Pra saber o que que tava acontecendo. Um ou outro tá dando, mas não é todo, não são todas que tão enchendo. E isso é bom, né? É positivo. Porque se todas que eu colocasse tivesse dando, aí a gente tem que tomar mais cautela, né? E no cultivo de suculenta, sempre tem um problema que atrapalha mais a gente. Depende muito da região, do lugar, do que as nossas suculentas foram contaminadas. Eu tenho amigas que tá sofrendo com coxonilha de raiz. Outras é fungo, que não tá dando sossego, né? Então, eu sempre tenho, no cultivo, um ou outro problema. Tô passando bem a mão aqui, ó, porque se eu sentir gruminhos, né? Mas, graças a Deus, até agora, nada não. Estão todas lindas e perfeitas. Ela desidratou muito essas flores de baixo, justamente pelo fato de eu ter feito a decapitação delas. Eu fiz a decapitação e elas ficaram muito tempo sem raiz. Então, elas absorveram toda a água, né? Das flores de baixo. É a forma que elas têm de sobrevivência. Então, quando a gente faz essas decapitações assim, a gente precisa mesmo fazer essa limpeza. E esse matinho nasce em todos os meus vasos. Mesmo sendo substrato comprado, né? Que a gente vê que não tem semente aqui, nada, ele nasce. É em todos. Eu penso assim, será que tá vindo no vento a sementinha? Não sei. Mas nasce ainda. Essa lilacina tem história, né, pessoal? Quando eu plantei, comecei com uma roseta. Comprei uma rosetinha. Eu fui tirando folhinhas, colocando no berçário e rendendo ela através das folhinhas dela. Então, quando a gente tem uma bacia de lilacina ou qualquer outra espécie de suculenta, né? Geralmente levou tempo. A não ser que você comprou várias. Mas a minha aqui foi feita assim. Com uma mudinha. Há dois anos atrás, mais ou menos. Eu fiz várias. Já perdi algumas. Normal, né? Olha o tanto de folha seca. A minha primeira lilacina deu problema. Tava com poucas raízes. Ficando sempre murchas. Tem vídeo demais aqui sobre lilacina no canal. Se você for ver vídeo meu aí de quase dois anos atrás, mais ou menos, você vai ver que tem falando sobre ela. Murchinha. Mas foi uma planta que me deu problema. E eu tinha uma só. Porque toda vida eu tive lilacina e nunca tive problema com elas. Sempre muito fácil. Eu quero aproveitar, né, pessoal? Convidar você que chegou aqui agora. Tá assistindo meu vídeo pela primeira vez. Eu tenho muito vídeo aqui. Eu devo ter... Tem um tempo que eu não... Deixa eu pegar uma ferramenta aqui. Tem tempo que eu não conto. Não olho assim, não observo. Quantos vídeos? Mas eu acredito que eu devo ter quase novecentos. Ou uns novecentos vídeos aqui no canal. Eu tenho muito vídeo que eu postava diariamente. Depois eu dei uma pausa. Com a correria da gente, né? Às vezes tem momentos que não dá. Mas tá voltando. Eu tô voltando aos poucos a fazer quase que diário. E eu vou voltar a fazer diário. Se Deus quiser. A minha pretensão é estar sempre aqui. Diariamente fazendo. E vocês acompanhando tudo de perto. Tem amigas aqui que não me larga. Graças a Deus, agradeço muito por elas estarem assim sempre, todos os dias comigo. Não perde um vídeo meu. Eu só não vou citar nomes porque são várias. Então, às vezes eu esqueço o nome de uma. Não é justo, né, pessoal? Mas elas sabem quem são. Porque eu tô sempre respondendo. E outra coisa. Eu tenho respondido com um pouquinho mais de demora, pessoal. Vocês... Peço a vocês um pouquinho de paciência. Porque como eu tô adaptando novamente a fazer o vídeo mais frequente, os comentários são vários, né? E tem comentários dos vídeos anteriores. Tem comentários de vídeo dois anos atrás. Então, eu vou respondendo na medida do possível. E acaba que, às vezes, os vídeos bem recentes, eu respondo, vou respondendo alguma pessoa. Vou nos mais antigos, né? Então, é muita... São vários comentários. Pra estar respondendo. Mas eu vou responder todos na medida do possível. E aí, muitos eu respondo também com vídeos mesmo. Às vezes, é... Faz uma pergunta. Já vira uma dica de vídeo. A pessoa me acompanha e vê a resposta, né? Eu gosto, assim, também de fazer na prática. Porque aí a pessoa já não tem dúvida. Tira a dúvida, né? Tem umas folhas que ficam secas entre as outras. E fica tão feio. Por isso que eu gosto de fazer essa... Fazendo essa manutenção. Porque a lilacina mesmo, ela é... Aqui, ó. Essa folha, ela tá desidratada, ó. No meio das outras. E ela tava com um fungo aqui, ó. Pra ver que já tirou ela fora. Ela tem uma cor tão bonita. É um cinza. Um pouco lilás. Por isso ela ganha esse nome de lilacina. É uma das suculentas mais bonitas. Que ela dá esse aspecto de rosa, de pedra. Que o pessoal fala, né? Essa coisa seca. Acinzentada. Eu acho ela maravilhosa. É, lá, perle. São suculentas que eu fico encantada. Eu gosto muito de coisas novas, de novidade. Igual eu quero muito esse ano, né? Acrescentar novas nas minhas... Na minha coleção. Mas tem algumas que eu não gosto de ficar sem elas de jeito nenhum. Valorizo elas demais. Acho elas muito bonitas. E são, assim... Suculentas bem... Comuns, né? Mas tem tanta beleza. Aí, pessoal. Qualquer manutenção que a gente dá... Já muda o visual, né? Ela tá na mesma bacia. Mesmo formato. Mas só de eu estar mexendo o substrato. Fazendo limpeza. Tirando as folhas secas. E o importante demais é tirar as folhas secas. Eu tô com a mão suja. Não tô podendo pegar nelas, não. É importante demais retirar as folhas secas. Porque se você retira as folhas secas, aí acaba o esconderijo dos insetos, né? Dos bichinhos prováveis aí que pode estar escondendo, né? Pra estar atrapalhando o crescimento delas, o desenvolvimento delas. Você já vai e tira. Se você acha uma colchonilha ali, você já tira. Então, a limpeza, a manutenção das nossas plantas é muito importante. Eu sempre falo, né? Tem pessoas que começam empolgadas com cultivo de planta e depois não dá manutenção, não cuida, vê morrendo. E quando vê a gente fazendo manutenção, dá aquela vontade de novo de cuidar. Por quê? Quando você faz manutenção, você faz a sua planta ficar bonita novamente. E isso é o que faz a gente ter vontade de cultivar, né? Planta bonita, planta saudável, que dá gosto a gente cultivar. Ninguém quer ter um monte de planta cheia de mato, seca, maltratada. Isso não motiva ninguém. Então, às vezes, é normal. Às vezes, as pessoas perdem a motivação, deixam as suas plantinhas jogadas. E quando vê as outras bonitas, fala assim, nossa, as minhas poderiam estar assim também. Aí, retoma, né? Retoma o prazer de cuidar das plantas, porque não observou que elas estavam precisando de manutenção, né? Planta não cresce, não desenvolve sem manutenção. Eu acredito que até essa energia que a gente troca com elas, né, pessoal? De estar manuseando, trocando. Elas são seres vivos, né? Elas precisam disso também. Eu acredito que elas agradecem muito. Essa aqui, agora, eu acredito que ela está tão bonita. Olha como ficou bonito a bacia, né? Está suja aqui, eu vou limpar a bacia e vou comprar nos próximos dias aí. Eu tenho que fazer isso, pessoal. Eu tenho que fazer isso. Eu não posso esquecer dessas pedrinhas que eu estou falando, falando, falando e não estou colocando, né? Mas, comprar essas pedrinhas, colocar, cuidar delas, né? E ver resultados, ter resultados bonitos. Eu gosto muito de mostrar para vocês os bons resultados, né? E sempre positivo, que as pessoas busquem cultivar suas plantas e ter resultados positivos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até o próximo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.